E aí pessoal, beleza? E galera, é o seguinte, estamos aqui hoje com mais uma dica em The Witcher 3 E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a localização da recém-lançada armadura de lobo e das espadas de lobo Lembrando que para vocês pegarem essa armadura e essas espadas, vocês precisam ter marchado a DLC Então pessoal, esses equipamentos funcionam com sistemas de melhorias, eu já encontrei o segundo nível dessa armadura e dessas espadas Logo logo vão estar no canal Agora fique com o restante do vídeo, se você gostou, deixa o seu gostei, deixa o seu favorito Isso ajuda muito na hora da divulgação Se você não for inscrito do canal, se inscreva Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo, valeu e see ya! Tchau 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 O que é isso? O que é isso? Uma célula de energia para portais. Parece esgotada. Talvez um sinal irá revivê-la. O teletransporte está aberto. Parece instável. Acho que uma célula não é suficiente. O teletransporte está aberto. 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 O teletransporte está aberto.